Música Olá, cá estão as notícias em destaque na Norte Litoral TV. Foram hoje apresentadas as festas de São João em Vila do Conde. A zona ribeirinha da cidade de Vila do Conde foi o cenário escolhido para esta apresentação das festas sanjoaninas. A Presidente de Câmara, Elisa Ferraz, convocou a comunicação social para, nesta terça-feira, divulgar os pontos de maior interesse das festas de São João de Vila do Conde. E, efetivamente, nós não conseguimos apresentar o programa que desejamos para os vilacondenses e que, efetivamente, os vilacondenses merecem, se efetivamente não investirmos, temos que investir. Investir na cultura é importantíssimo e eu coloco no mesmo patamar de qualquer outro tipo de investimento. E isso tem sido um ponto de honra, digamos, do trabalho deste Executivo. E, portanto, efetivamente, é isto que eu tenho de dizer. O investimento é à medida daquilo que os vilacondenses nos exigem, que esperam e que merecem. Esta é uma notícia a que daremos maior destaque na edição de amanhã do Jornal Litoral. A imagem de Nossa Senhora da Saúde já está na Igreja Matriz, da Póvoa de Varzim. Como tradicionalmente acontece, a imagem fez o trajeto em carro aberto dos bombeiros da Póvoa entre a Igreja de Laúndos e a cidade. Até ao final do mês, a imagem pode ser visitada na Igreja Matriz, da Póvoa de Varzim. A 28 de maio, regressa à Igreja de Nossa Senhora da Saúde, em Laúndos, na peregrinação anual ao Santuário. Na Póvoa de Varzim, falta cerca de um mês para os dias no parque. O evento decorre de 8 a 11 de junho, pretende juntar mais de 50 mil pessoas no Parque da Cidade da Póvoa de Varzim. Quim Barreiros, The Gift, Tony Carreira e Anselmo Ralf vão ser os artistas convidados, que vão dividir os dias no parque com as associações e artistas palveiros. O Fórum de Formação e Opções Profissionais acontece de 20 de abril a 23 de maio, na Póvoa de Varzim, Este Fórum visa promover a divulgação das possibilidades profissionais para os alunos, para que estes possam tomar as suas opções com o máximo de informação possível. Este Fórum pretende alcançar os alunos do 8º ao 12º ano de escolaridade do Conselho da Póvoa de Varzim, e as suas respectivas famílias, bem como alunos de formação profissional e população em geral. Pelo desporto, o MAPADI, Movimento de Apoio de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual, está a preparar a sua Caminhada Solidária, um evento que já vai na sua 4ª edição. A iniciativa tem lugar no dia 20, próximo sábado, sendo que a partida será às 10h, na Instituição Poveira, na Rua José Régio, e a chegada, 7km depois, será no Polo de Terroso do MAPADI. No final, haverá um almoço convívio entre os participantes com caldo verde, bifana e bebida. Já sabe toda a informação, a atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 182515. Na internet ou na MEO, estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Legenda Adriana Zanotto